Uma Folha Qualquer 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 E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois convida A grita ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa Folha Qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer Um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num ciclo eu faço Um mundo Que descolorirá E com cinco ou seis retas 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 E com cinco retas E com cinco retas E com cinco retas Legenda Adriana Zanotto